Se eles flechar e eu tiver cego, aí você aparece. Tem meio. Tem um flash. Vira a cara, vira a cara. Tô virado. Peguei uma T. Se prepara, se prepara. Tô preparada. Se prepara, fica preparado com a cara virada na parede. Aparece. Lindo. Abriu. Campo. Campo, anaro, campanaro. Matheus, abedi. Campa tem.